O Setembro Amarelo tem como objetivo conscientizar a todos aos danos emocionais que podem levar ao suicídio. A psicóloga Ana Fuji deixa claro que o problema é sério e muitos passam por ele. Quando eu não tenho canais que desencadeiam um processo de cartaz, de eu descarregar as energias e eu me acumulo demais, eu levo a um esgotamento mental. Não vai sair numa tomografia ainda, muitos experimentos estão sendo feitos, mas isso não quer dizer que o cérebro não esteja adoecendo. E as pessoas não admitem que o cérebro adoece, todo mundo acha que os outros órgãos adoecem. Por isso que nós fazemos campanhas durante o ano inteiro, começa com o setembro branco, perdão, com o janeiro branco, né? Que faz alusão à saúde mental, qualidade de vida e vai o ano inteiro até chegarmos especificamente no Setembro Amarelo. Então há um preconceito muito grande quando as pessoas chegam até mim, por exemplo, ou até o profissional de saúde mental, elas relutaram muito a isso e algumas não conseguem chegar. Porque a própria família discrimina, os amigos subjulgam, as instituições religiosas atribuem a falta de fé. Então aquela pessoa que está com aquele transtorno, pode ser um transtorno de burnout, que é um esgotamento profissional, um problema de depressão, um problema de alcoolismo, ou qualquer outro tipo de transtorno emocional, ela passa a ter vergonha disso. E aí ela chega a um processo tal de dor, onde a única escolha que ela vê é a morte, porque ela se sente um problema. E aí ela comete o suicídio. Os mais próximos podem identificar com facilidade os sintomas e sinais. E um dos maiores recursos é a atenção que pode ser dada a essas pessoas. Nós achamos que a pessoa do autodano, o suicida, é aquele que se automutila, é aquele depressivo, ou aquele que se isola do mundo. E necessariamente não o é. Às vezes são pessoas ativas, inteligentes, brincalhonas, mas elas em algum momento começam a dar pequenos indícios de que alguma coisa não anda bem. Tô cansado, quer saber, já não tô mais nem aí pra nada, né? Mesmo falando, brincando, começa a diminuir a frequência de visitação das pessoas, dos amigos, da família, gosta mais de se isolar. Eu não estou falando que todo mundo que gosta de ficar em casa isolado é um potencial suicida. Mas uma pessoa que muda o seu comportamento de uma forma bem intensa, impactante, ela tem um motivo, sim. Agora, também não adianta ficar forçando essa pessoa dizendo, olha, acho que você tá com depressão, você tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque a pessoa, se tiver algum preconceito, ela vai esconder mais ainda. Então é melhor ele falar, e aí, você tá tudo bem? Tô te achando um pouquinho quieto? Não, não é nada, é um problema. Ah, então tá bom. Senta do lado da pessoa e se ela quiser falar, ela fala. Mas só o fato de você sentar, estar ali e ligar, ela já vai se sentir mais segura e aos pouquinhos ela vai falando o que ela tá sentindo dentro do coração dela, o que tá sufocando ela, o que tá preocupando ela. Os recursos são muitos para se receber o tratamento, entretanto, a busca por um profissional qualificado é de suma importância para um bom resultado. Ele tem que ter um acompanhamento psicológico, mas também psiquiátrico. As pessoas também ainda têm muito preconceito da medicação psiquiátrica, e é um absurdo. Hoje você vê que o ser humano, nós brasileiros, temos uma estimativa de vida de mais de 80 anos, e é graças às medicações. Agora, é lógico que eu tenho que ter um médico, um psiquiátrico que acompanhe, né? Eu não posso tomar o remédio da vizinha. Então, o que acontece? Então, quando eu tomo a medicação e faço o tratamento psicológico com um profissional capacitado, eu começo a ter um controle desse meu instinto, né? De menos-valia, de pouca estima, de mudar, desconstruir a concepção de que eu sou um problema, de ressignificar a minha emoção. Então, existem técnicas para isso, tá? Agora, infelizmente, aqueles que sobrevivem ao suicídio, eles chegam aos consultórios nessas condições, depois que sobreviveram. E aí, retomando essa postura, com técnicas, com procedimentos, essa pessoa consegue, sim, resgatar a sua qualidade de vida, resgatar a sua razão de viver, seus objetivos e suas metas. Então, é assim. Aqueles que... Pessoas que tiveram uma situação de alto dano, né? E sobreviveram a isso, conseguiram, sim, sobreviver. Tenho vários pacientes que conseguiram sobreviver e vivem hoje muito bem. E alguns, já nem mais a medicação foi necessária. Só tem, realmente, um acompanhamento a cada tantos meses, né? Que a gente faz para que, efetivamente, a gente tenha segurança da superação daquele momento.